Deu Tony Maa, quase Deu Tony Maa, hein? Pegou o que? Mais uma calça, tomar no meu cu mesmo, já vou sortear uma delas, não tenho duas calças. Aí, represa, represa. Olha lá no fundão, vou cair no carro no fundão, cai alguém comigo lá. Também. Então eu caio o carro inteiro, cai um na metade, um no outro a metade, outro no fundo, eu vou cair no fundo. Tá pegando o carro. Olha só, olha só de cara, um, dois, três, sete, sete cara, nossa, dois, três no trailer. Nossa senhora. Tem muito cara no trailer, moleque, muito cara. Olha lá, tá ruxando aqui. O cara tá de dorzinho. Olha o cara aí, olha o cara aí. Olha o cara aí, olha aí. Olha o cara aí, olha aí. Ah, o Islange me matou, tá trolando. Nossa, é louco, hein? Toma, matei no soco o cara, viado. Matei no soco o cara, viado. Matei no soco o cara, viado. Ah, também não tem. Quero ver quem é galudo de matar um cara de doze a soco, mano. Caralho, viado. Toma, matei no soco, mano. Também matiram de Magno. Um carro que cai. Mano, eu tava tirando no cara, você entrou com um cara, eu só tirei, mano. Eu tava dando soco nele. Quero ver, quero ver quem é que já matou o cara de doze a soco, viado. Esperar eles vim aqui atrás, vou matar eles. Vai chamar aí, mano. Calma aí, calma aí, mano. Tô vivo aqui ainda. Tô sem água. Tô sem água. Deixa eu ver aqui, mano. Demorou recarregar. Ah, matei um pelo menos. Matei dois. Um no soco e um no... Essa aí dá highlight, hein? Deu highlight essa, hein, mano. Caralho. Tchau.